Hoje a brincadeira foi na praia, né? Pra quem não gosta de água, eles tão amarradão, né? Traz sim, bora. Nala! Nala! Vem! Nala! Nala! Aqui, ó! Nala! Vem, Nala! Simba ficou doidinho, Vivi. Pra pegar a mosca. Pra pegar a mosca? É. Ó, tá entrando na água lá, dona. Não, vai dar pra mosca. Nala! Nala! Ah, tá se divertindo com esse negocinho. Sumiu. Tava em mim. Entrou na água e sumiu. Acho que o Silvio agora gostou. Vai, relaxou. Traz, Nala! Vem, Nala! Vem, Nala! Vem, Nala! Vem! Vem, Nala! Porra, mosquito chato, mano